A rede de supermercado Cariri Center está inaugurando hoje a sua quarta loja. Verônica, você esperava todo esse sucesso nessa grande inauguração? Na verdade eu já esperava, porque a gente sempre foi muito bem acolhido pelo povo caririense, né? Tenho a maior gratidão por esse povo e eu acredito que o nosso empreendimento vai fazer bem para toda a região do Cariri. O Cariri Center tem quatro anos de mercado, ainda é nova no mercado, mas já vem bem consolidada. Como é estar no mesmo patamar dos grandes atacados? Para a gente é uma grande satisfação, é uma bênção, né? E a gente sempre vê a mão de Deus com relação a isso. Aproveitar aqui para agradecer a todos os nossos fornecedores, os nossos colaboradores, os nossos gestores que são maravilhosos. E eu só tenho a agradecer a todos. E para conhecer um pouco mais a opinião dos clientes, vou pegar eles de surpresa para ver se realmente o Cariri Center está atendendo a expectativa do público caririense. Olá, tudo bem? Tudo bem, moça. Está valendo a pena vir para essa grande inauguração hoje? Ah, muito. Qualquer centavo economizado vale a pena sim. Vai ser um empreendimento que vai trazer muito benefício para a nossa comunidade aqui. Já estava ansioso esperando a abertura do Cariri Center, né? Os preços estão de arrasar e continua assim. E os caixas estão a todo vapor para atender melhor os clientes do supermercado Cariri Center Limueiro. É um grande empreendimento aqui para a região do Cariri. Essa empresa Cariri Center, que já hoje pode-se dizer que é um grupo, ela está em crescimento e desenvolvimento e trazendo essa oportunidade para a região aqui do Cariri. Principalmente esse bairro que estava muito carente de uma grande loja como essa. O Cariri todo hoje, nesse momento, está de parabéns. Inclusive os empresários Alexandre e Vera. Muito sucesso e que Deus abençoe esse novo negócio. Estamos aqui no Cariri Center, na inauguração de mais uma loja. É uma localização muito boa, a loja bem distribuída, com um mix maravilhoso. Um sucesso garantido. E para a nossa região isso é muito bom, porque nos fortalece, nos blinda de grandes redes de varejo para entrar aqui na nossa região. Nós, fornecedores, estamos agraciados. Cariri Center é sucesso. Uma loja muito boa, muito bem localizada. Venha para cá e aqui você vai encontrar tudo de bom. Tchau. 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 Tchau.